E o gajo vai morrer, ketchup! Respira! Tá aqui o gajo do mid, bora! Tunturu! I believe I can kill ya! No! Alala! Tudo legado, I can kill you! Perdi em mim o meu machado, perdi o meu machado, perdi o meu machado! Perdi o meu machado, vou perder, vou perder! Estou a matá-lo à mãozinha, pessoal! Perdi-o! Eu podia ter morto! Perdi o machado, pessoal! O gajo está aqui dentro! O gajo está aqui, o gajo está aqui! Mas ele tem espada de e-mail, eu não comi maçã dourada! Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu não acredito! Enderpulse não me deixaram ficar mal! Eu sobrevivei! Que ninja, meu p... Bora para ali, pessoal! Bora matar o último! Bora matar o último! Enderpearl! Ah, falhou! Bugou! Não! Estamos cá! Estamos cá! Iiii! Matei! Matei! Tududururu! Ganhámos outra partida! Espeta! Está aqui um gajo full! Vamos falar baixo! Está aqui um gajo full! Full Dima! Bora, 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 bora! Tudududum! Tududum! Tudururu! Tudururu! Buguei! Matei! Foi assim tão easy! Matei! Já o matei! Yes! Matei! Matei-o! Maliz! E o gajo fugiu! O gajo fugiu pessoal! Eu estava a atacá-lo! Agora ele teleporta o Enderpearl para a ilha dele! E apanhá-lo por trás! TARARARARARARARARARENAA! Yes! Consegui! Laguei, mas sobrevivi! Sobrevivi! Voltámos! E... Epa! Angela's Enderpearls! Bora, bora matá-lo, o Danger Dias EnderPose está aqui. Matei-o? Yup, parece que sim, olha aqui o hacker pessoal. Ei, olha ali aquele hacker, está a voar pessoal. Está a voar, está a voar. O gajo está a voar pessoal. Ei, o gajo está, ei, que chitter meu. Está em criativo, como? Tchau, tchau.